E aí galera beleza aqui quem tá falando é o Lorde e hoje esse vídeo ele é um vídeo explicativo um vídeo para dar esclarecimento a vocês que estão se inscrevendo no canal ultimamente ainda bem eu te agradeço tem muitas pessoas se inscrevendo no canal ultimamente e essas pessoas talvez não tenham não estão tendo o retorno que esperavam né poucos vídeos e tal mas tudo tem uma justificativa final de ano muitas festas muita muitos feriados prolongados emendado teve natal agora ano novo aí não sei se você já viu esse vídeo depois do ano novo mas enfim e eu tô com a minha casa cheia parentes aqui que eu não via sei lá 10 12 anos cheio de gente aqui tá difícil conseguir gravar alguma coisa então resolvi gravar esse vídeo aqui desse pequeno comentário para poder explicar para vocês que o canal não tá esquecido ele não foi abandonado longe disso tenho vários projetos para ele esse ano de 2013 várias promoções inclusive uma dessas promoções já vai ser iniciada já em 2013 no comecinho de janeiro agora que eu posso dizer até agora que vai ser uma placa de vídeo vai sair dessa vez e eu tô com a placa já em mãos e tal eu vou fazer isso aí boas notícias pelo canal né placa de vídeo mais vídeos e tal e também tenho notícias ruins pelo menos para mim é muito ruim meu ps3 morreu né infelizmente ele queimou e eu havia comprado outro mas não deu certo deu tudo errado a compra enfim agora eu tô totalmente sem ps3 e inclusive tinha comprado alguns jogos de ps3 para dar uma implementada no canal e não vou poder gravar assim que eu conseguir arrumar ou comprar outro vídeo game talvez até o xbox não faço ideia eu volto a gravar game play de ps3 ou xbox ou seja lá o console que eu tiver vocês devem tá assistindo aí vou decidir ainda qual é o jogo que eu vou gravar esse gameplay para colocar esse áudio em cima mas bem provável que seja need for speed most wanted o atual agora que eu ainda não havia jogado e comprei recentemente resolvi colocar para vocês bom aproveitem o restante de gameplay e boas festas a todos espero que vocês consigam realizar tudo esse ano que vem aí 2013 o mundo não acabou então a gente tem muita coisa pela frente grande abraço galera falou E aí e aí Atenção. All units, we are now clear. Suspects, now carrying heavy damage. All units, be advised, suspect. Unit down. Cold 3, suspect just took them off the road. Over. Roadblock in position, over. 10-4, you have authorization. Suspect vehicle is be advised. Me and the underworld. We have landed on the spectrum. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma